Principais efeitos colaterais e como é que você conduz isso aí? Vamos lá, um dos efeitos colaterais que infelizmente ocorrem com a cirurgia é justamente a perda da ejaculação. Isso é o que bastante paciente, às vezes o cara não quer a cirurgia só por conta disso. Exatamente, a gente não pode negar esse fato, estamos no centro de andrologia que os pacientes vêm para melhorar a sua performance sexual e aí a gente fala, pô, mas a sua próstata cresceu, está tendo impacto na sua vida, na sua qualidade de vida como um todo e isso daí pode deixar você sem a parte da ejaculação. Então como é que o paciente vai encarar isso? Ele tem que entender, em primeiro lugar, que ele desenvolveu um problema, ele está com um problema, ele poderia estar com um problema em outro órgão, alguma coisa que o tratamento também impactaria na sua vida como um todo. Isso é importante. Então, olha só, por que o paciente não quer operar a próstata? Ele precisando operar, né? Ele com sintoma moderado ou grave, porque ele tem medo de ficar sem ejaculação, com pouca ejaculação, o volume ejaculado diminuir. É esse o problema. A principal que eu vejo a resistência do paciente é essa. Só que o tratamento para a hiperplasia prostática, o tratamento medicamentoso também vai causar isso. Se ele tomar a tansulosina, também vai diminuir bastante o volume ejaculado. Se ele tomar a dutasterida ou a finasterida, também pode diminuir bastante o ejaculado, né? Sim. A tadalafila, que foi o que a gente conversou no outro episódio, aí não vai ter esse efeito colateral, mas também convenhamos que a tadalafila é para aquele sintoma levinho e moderadozinho ali, não é? Não vai salvar a vida daqui. O paciente que tem a indicação cirúrgica, provavelmente a tadalafila não vai tirar ele da indicação cirúrgica, né? Não vai tirar ele do tratamento medicamentoso com as outras, com o inibidor da 5-alfa-redutase ou o alfa-bloqueador, né? Então, isso aqui é interessante, porque o cara não quer operar por um motivo, mas é aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ele adia, aquilo ali termina ficando tomando remédio por muito tempo, com medo da cirurgia, tomando prejuízo na questão da função ejaculatória durante muito tempo com o remédio, às vezes com sintoma sexual por conta do remédio, e depois estragou a bexiga, depois que estragou a bexiga vai querer operar e também vai ficar sem a parte de ejaculatória, né? E uma coisa só para lembrar, o próprio aumento da próstata, mesmo sem tratamento nenhum, vai afetar a ejaculação, né? Porque tem uma obstrução e vai ter uma ejaculação mais astênica, não vai ser mais aquela ejaculação em jato forte que tinha antes. Então, de qualquer forma, esse paciente, qualquer lado que ele correr, vai ter algum prejuízo nesse sentido. Eu queria salientar que os pacientes ficam com bastante preocupação que eles podem perder libido e potência, né? Então, voltando nesse ponto, não, você vai perder a ejaculação, então você vai ter o orgasmo, só que não vai ter o sêmen, o esperma saindo, né? Da sua uretra, aquele, né? Mas você vai ter sim a sensação de prazer. Os pacientes... É o orgasmo seco que a gente chama. Exatamente. E aí perguntam, mas por que, doutor, que é o orgasmo seco? O que que acontece? Porque você tem a descarga, né? Desse sêmen, ele cai naquela região onde tinha o miolo da próstata, um pouco fica ali por aquela região, um pouco reflui para a bexiga, um pouco é absorvido, um pouco sai depois junto com a urina. O fato é que não tem a expulsão do seu sêmen para fora do corpo, mas ele é descarregado lá dentro, você tem aquela sensação do clímax, tem o orgasmo e eu acho que isso falta esse esclarecimento que muitos pacientes que já eram para ter sido operados estão adiando por medo de ficar impotente. Isso aí para a cirurgia de hiperplasia de próstata realmente ela não acontece. Não acontece. E aí vai para o paciente que quer ainda preservar a fertilidade, que a gente sabe que hoje às vezes o paciente tem indicação de fazer uma cirurgia de próstata com 50 anos, só que às vezes 50 anos o cara está só começando, está só no aquecimento ainda, né? Exato. Aí ele fala, poxa, mas e filho? Ainda quero ter, às vezes tem uma mulher mais nova e está ali 50, 60, 60, 70 também. Aqui a gente tem, os nossos pacientes aqui são alta performance. Então o negócio é diferente. Não é um método anticoncepcional, né? Vale a pena salientar isso daí. Apesar de perder a capacidade ejaculatória, não dá para se aventurar muito não. E aí é o seguinte, e aí tem as possibilidades. Você pode congelar a esperma. Sim. Você pode fazer realmente depois uma punção do epidídimo, do testículo, para pegar espermatozoide, fazer uma fertilização. E como o doutor Leonardo falou, não é um método contraceptivo. Pode ainda sair sêmen e você pode engravidar alguém mesmo com essa cirurgia de nucleação. Então a gente fala que é aquela coisa, você fala o efeito colateral máximo que pode causar e se ele sai da cirurgia e ejacula, ele ainda fica feliz, entendeu? Exatamente. Então é isso. É vender menos e entregar mais, né? Sim, sim. Pode ainda acontecer de preservar a ejaculação, mas a gente orienta que a maioria perde a ejaculação. E aí eu acho que você vai entrar agora ou no próximo momento, técnicas para preservação de ejaculação. A gente também tem a oferecer aqui, sem sombra de dúvidas, né?